A nossa unha decorada para o Natal, hashtag 2, vai ser esta lindeza aqui, feita com fitilho e glitter. Olha que lindo, vermelha, lindíssima para o nosso Natal. Então, o que vocês vão precisar para fazer essa decoração para o Natal? Vocês vão precisar desse esmalte, pode ser qualquer vermelho que você tiver na sua casa, eu usei este daqui. E depois eu passei por cima este brilhinho que tem estrelinhas e um monte de cores, fica lindo. E vamos estar utilizando o fitilho dourado, porque eu estou fazendo do coração de Natal. Mas se você não tiver, você pode estar usando tinta para tecido ou o próprio esmalte para fazer esses esquinhos, não precisa ser de fitilho, tá bom? Que só o esmalte com glitter já dá um charme no vermelho. Então, bora lá começar a nossa unha. Ó, eu já pintei, né, para o nosso bicho não ficar longo. E agora eu vou cortar um pedacinho do fitilho. Então, ele é igual aquela fitinha crepe, você acha a pontinha e corta o pedaço. Eu gosto de já pôr na unha e aí cortar. Então, vou fazer juntinho com você. Ó, você vai pôr ele. Aí você vai colocar do jeitinho que você quiser. Eu gosto dele assim, tipo francesinha. Mas aí vai de gosto. Você pode pôr na diagonal, do jeito que você quiser. Aí agora eu vou cortar um pedacinho. E vamos colocar o segundo fitilho, né, que eu fiz com tudo. Não precisa ficar retinho não, tá? É só para dar uma graça na sua unha. Ó. É ideal o esmalte estar bem sequinho, tá bom? Porque você vai ter que grudar, às vezes você pode errar, tirar para poder pôr de volta. Ó. Então, aqui a gente corta direitinho. Vou cortar essa rebarbinha aqui. Viu? Cortei. Aí você dá uma no canto. Se for na sua unha, aqui como eu tô fazendo a unha postiça, né, é mais fácil. Mas se for no cantinho da sua unha, você vem com um palitinho e pressiona. Pressiona, para ele não descolar. E vai passando o palitinho assim em cima, ó. Para ele poder fixar bem na unha. Feito isso, agora a gente vai vir com o nosso glitter. Vai ficar mais bonita ainda a nossa unha. Vem com uma base com glitter e passa. Olha que lindo aqui já fica, gente. Não, fica um charme de unha. E essa é para aquelas pessoas que não... Aqui mesmo. Ai, Aline, eu não tenho fitilho em casa. Não tem problema. Faz um tracinho com a cor de esmalte amarelo, esmalte dourado. Já vai ficar bonito, tá bom? Opa, olha aí. Que linda que ficou a nossa unha com pertilho para o Natal, ó. Essa aqui já estava pronta e essa a gente acabou de fazer. Linda demais, né? Vocês vão arrasar com as suas unhas para o Natal. Aquela ali já caiu até uma estrelinha. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal. Dar um joinha aí se vocês gostaram. E compartilhe com as amigas, tá bom? Bye. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.